Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Elogio à Loucura, de autoria de Erasmo de Roterdã. Vamos fazer uma análise não muito minuciosa, porque esta obra é de uma complexidade e uma beleza extraordinária, mas pelo menos dos principais pontos que merecem destaque nesta obra imortal do Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura. Na verdade, Erasmo não é originário de Roterdã. Ele para lá se refugiou devido a desentendimentos com a igreja de Roma e assim por diante. O que ocorre é que lá ele escreveu esta obra magistral que alcançou, diga-se de passagem, imediato sucesso, tanto entre os seus detratores como os seus admiradores. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a sua história de vida, sua origem, etc., principalmente porque vocês encontrarão no final deste audiolivro toda uma resenha a respeito de sua origem, sua trajetória, os acontecimentos que marcaram a sua vida, as perseguições que ele sofreu, enfim, tudo está lá. O que interessa para nós aqui é compreendermos o significado desta obra, o seu momento social e político e principalmente porque até hoje ela se torna cada vez mais atual. Se alguém refletisse com um pouco mais de seriedade sobre a crise ética e econômica que nós atravessamos ultimamente, neste século XXI, culminando com esta crise econômica dos países desenvolvidos de 2008 e agora ela se prolonga e ainda não sabemos o seu desenlace, mas temos certeza que trata-se de um modelo falido de ganância e de cobiça desvairada, nós veremos que o elogio da loucura de Erasmo retoma, em plena Renascença, exatamente a mesma temática, mas com uma força muito maior e muito mais originária. Até porque esta decadência já era muito bem conhecida, vem dos tempos do Império Romano, vem da decadência do Império Helenístico e dos Persas e assim por diante. Este Renascimento, na verdade eu tive um grande mestre, que foi ninguém menos que o Joseph Campbell, que gostava de dizer que nós não tivemos Renascença, nós tivemos a reburrença, no que ele tinha todíssima razão, porque ele queria mostrar que tratava-se de recuperar valores elevados do helenismo, mas com a hipocrisia clássica europeia e a decadência romana e todas as suas mazelas, inclusive do Império Bizantino. Desta maneira, é neste ambiente social e político, de enorme decadência da igreja, das instituições, nada muito diferente do que hoje é, que este texto surge como algo completamente surpreendente, porque sim, Erasmo retorna à antiguidade, ele retoma os valores dos deuses gregos, os valores do erotismo, ele consagra a vida, ele tem a ousadia de dizer, a loucura, sim, é a única que prolonga a vida. Mas de que loucura ele está falando? Em grego, temos duas palavras para a loucura, mória e mania. Mania com um sentido diferente da nossa língua moderna, maniasmenos. Em grego, significa tomado pela fúria dos deuses. Aliás, há uma expressão, um ditado, digamos melhor, bastante conhecido, na antiguidade grega, que dizia assim, Os deuses, quando querem se livrar de alguém, têm duas opções. Ou elevam-no muito alto para em seguida derrubá-lo, ou, mais frequentemente, primeiro enlouquecem-no e depois não precisam fazer mais nada. Eles se livram dele, pois ele mesmo se destrói. Mas não é este o sentido da loucura. O que fica claro, ao lermos esta obra, é que trata-se daquele conceito de loucura criadora. E que conceito é este de loucura criadora? Não é a loucura que destrói, que desintegra, que vem da raiz chison, em grego, daí vem esquizofrenia, né? É rasgar, despedaçar, perder-se em si mesmo. Schison frenon. Frenon é juízo. Lucidez. É a lucidez despedaçada. Essa seria a tradução correta, etimológica, para esquizofrenia. Não é disto que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que pode nos parecer loucura, é, por exemplo, um Diógenes, que foi declarado o homem mais sábio de toda a Grécia, por ninguém menos que a pitonisa do oráculo de Delfos. E ele é visto usando estritamente um barril para esconder a sua nudez e anda com uma lanterna acesa durante o dia. E dizem os atenienses, Como pode a sábia pitonisa declará-lo o homem mais sábio, se ele é um louco? E lhe perguntam, por que fazes isso? Resposta de Diógenes. Porque eu estou procurando o único homem que não seja hipócrita nesta cidade. Então preciso da lanterna e não preciso de mais nada. Então esta sim é a loucura de um Diógenes, que Erasmo tanto celebra. Mas vamos adiante ainda. A loucura que ele quer mostrar é a ousadia, a coragem de viver. Esta é a razão da obra dele. O ataque que ele faz é aos hipócritas, é à igreja, é ao Estado, é ao homem que se esconde na falsa moral e no falso pudor. E ele retoma estas questões de um modo brilhante, porque ao lermos com atenção o texto, nós vemos que há menção de pessoas que estão vivas, pessoas poderosas. O ataque dele é certeiro a indivíduos que estão no poder, seja na igreja, seja no Estado. O seu ataque é contra o absolutismo e a corrupção, contra uma igreja decadente. Aliás, com razão se diz de que a obra dele inspirou profundamente os movimentos protestantes da época, que justamente tentavam acabar, ou pelo menos corrigir, os absurdos do radicalismo da igreja e os seus desmandos como tal. Desta maneira, o subtexto desta obra não é só uma crise ética que ele está atacando. Os personagens são verdadeiros e pode-se imaginar por que ele foi tão perseguido em razão desta questão. O ataque é radical ao racionalismo, é aqueles sofistas que já Sócrates condenava no quinto século antes de Cristo e que agora estão retomados na forma de potentados, na forma de padres, enfim, na arrogância da igreja e do Estado. É dentro deste contexto que nós temos que entender o elogio da loucura. A loucura que Erasmo fala não é senão uma recuperação do sacro erótico, arcaico, do brilho de viver, da alegria de viver como tal, que tanto se celebrava na Antiguidade Grega até o quinto século antes de Cristo, ironicamente chamado o século de ouro de Péricles, mas que é o século da decadência verdadeira. Não se esqueçam que é nesta época, 399 a.C., para seremos mais exatos, que Sócrates toma a cicuta. Que Platão se retira da vida política ateniense e vai para Siracusa em protesto à extrema decadência e degeneração da arrogante e pretenciosa democracia ateniense, que Aristófanes muito bem renomeou como, em grego, Tromocratia. A melhor tradução seria terrorcracia ou pavorcracia. E é isto mesmo que nós encaramos aqui nesta obra. Uma terrorcracia de Estado, uma terrorcracia de igreja, onde falsos valores constroem uma moral de um puritanismo hipócrita, sanguinário e saqueador. Vejam só, num certo momento, ironicamente, ele fala dos deuses do Olimpo. Faço questão de ler esse trecho e comentá-lo. Os deuses são sóbrios até a hora do almoço, empregando essas horas matinais em contenciosas liberações e decisões e escutar as preces dos mortais. Terminada a refeição, ao sentirem subir a cabeça os vapores do néctar, sorvido a largos goles, não sabem mais aplicar-se a assuntos de alguma importância. Que pensais que eles fazem, então, para restaurar o cérebro? Vejam só, reúnem-se todos na parte mais elevada do céu e, sentados lá em cima, olham para baixo, divertindo-se, a grande, com o espetáculo das várias ações humanas. Deuses imortais. Que bela e ridícula comédia não resultará de todos os movimentos dos loucos. Bem posso dizê-lo, pois às vezes participo desse divertimento das divindades poéticas. Daí para frente ele passa a discorrer sobre o que nós achamos tão lógico, entre aspas. Paixões alucinadas, artimanhas para enganar o outro, loucuras para se ganhar um dinheiro sujo, engodos, buscas alucinadas pelo poder. Ué, quem é louco, então? Perguntamos-nos. Os deuses que estão lá se divertindo às nossas custas, tomando este néctar maravilhoso, o vinho dos deuses, dando risadas. Risadas de quem? De nós, é claro. Os deuses não impõem aos homens o destino a cumprir, apenas sugerem. A liberdade foi feita para nós podermos escolher. E a nossa escolha é esta loucura que é tanto aqui abordada na Renascença e que podemos transpor tranquilamente para a modernidade nossa, aqui, acontecendo no presente, esse desvario. De que desvario ele quer falar se fôssemos traduzir para o mundo de hoje? Do indivíduo que está sempre endividado, daquele que gasta mais do que ganha, daquele que quer ter o automóvel sempre melhor, daquele que não tem limites na sua cobiça e na sua vaidade. É disso que ele está ironizando. Este sim é o verdadeiro louco. A loucura de Erasmo é a loucura poética. Vejam só, às vezes participa o desedivertimento das divindades poéticas. O que é que eles mais buscam? a arte de viver e amar. E é exatamente isto que deve ter uma belíssima loucura. Aliás, ele elogia muito a mulher. É um texto espantosamente moderno para uma época tão falocrática e onde a condenação ao feminino era tão ostensiva. Não se esqueçam que não fazia muito mais de 250 anos que tinha iniciado a Santa Inquisição. E esta Santa Inquisição perseguia as mulheres aquelas especialmente que mostrassem alguma sabedoria e que principalmente ousassem mostrar alegria de viver. Havia uma condenação de que a mulher que fosse flagrada rindo poderia responder à Inquisição. A tal ponto havia essa condenação e Erasmo no entanto fala do belo feminino. Fala das curvas estonteantes e da alegria que isso proporciona aos homens. É da beleza de viver que ele fala. Mas quem tem a coragem de viver com alegria realmente até hoje é chamado de louco. Quando alguém lhe pergunta como vai você como está a sua vida automaticamente a gente ouvirá aquela pergunta muito trabalho você tem que dizer que sim você não pode responder eu estou me divertindo que hora você acorda nunca confesse que você acorda às 10 da manhã que dirá ao meio-dia vagabundo ora ainda vivemos sobre esta falsa moral você tem que dizer que está trabalhando muito que está sofrendo muito que está lutando muito se alguém te perguntar como é que vai o trabalho está tudo bem não quero mais não estou satisfeito assim não quero trabalhar mais estou muito bem nesse tamanho vai dizer que você é um louco que você é um idiota o que você faz na sua vida eu adoro passear adoro namorar gasto mais tempo passeando namorando ou amando ou ouvindo música do que trabalhando meu Deus do céu esse cara é louco vamos dizer será que este é o louco ou quem o arguiu é o louco como tal então o clima é exatamente o mesmo os argumentos que ele utiliza é um retorno ao arcaico aquilo muito bem colocado como sociedade mítico eróticas que celebravam a alegria de viver o imaginário e a arte de viver e amar então Erasmo ri de todos eles os deuses do Olimpo tomando vinho e dando risada da condição humana ironizando os absurdos retomamos a reflexão de Sêneca sobre os deuses onde ele critica muitos anos antes 15 séculos antes a Roma quase contemporânea de Cristo num certo momento numa obra maravilhosa que Sêneca tem nos contemplado que é sobre a brevidade da vida lemos assim ser como os deuses que nos estão nada tem e tudo não então este despojamento é que ele ironiza justamente com a empáfia da igreja as riquezas absurdas que ela acumula em nome de Cristo na verdade esta loucura nada mais é do que o erótico sendo resgatado no sentido arcaico contra uma falsa moral e um falso pudor ele condena tremendamente os negociantes vejamos mais um trecho a respeito disso vejam só o que ele diz os negociantes sobretudo são os mais sórdidos e estúpidos atores da vida humana é uma coisa mais vil do que a sua profissão e como coroamento da obra exercem-na da maneira mais porca são em geral perjuros mentirosos ladrões trapaceiros impostores no entanto devido a sua riqueza são tidos em grande consideração e chegam a encontrar frases em pacto para se nomearem a igreja vende estas frases maravilhosas ou melhor dizendo frases títulos ou senhor fulano de tal que acabou virando as comendas os comendadores a compra de títulos nobiliárquicos mas são os que mais os invejam que lhes fazem humildemente a corte e publicamente lhes dão o nome de veneráveis estas frases que eu mencionei títulos a fim a fim de lhes abiscoitar uma parte dos mal adquiridos tesouros não é de surpreender o que nós encontramos nesta crítica de Erasmo é exatamente o que continua acontecendo hoje é uma falsa moral e bastou enricar como dizem os caipiras para que a pessoa mude de bairro esqueça das outras pessoas e imediatamente apareça com um novo nome ou um novo título para tornar-se alguém de respeito onde está esta loucura? prossegue com suas críticas implacáveis com relação ao Papa inclusive falam de Jesus desfraudam sua bandeira falam em piedade mas não deixam de fazer guerra e com muito derramamento de sangue cristão e o que importa dizem os papas estamos defendendo apostolicamente a causa da igreja e só deporemos as armas como tivermos vingado a esposa de Jesus Cristo contra os inimigos eu desejaria saber porém se haverá para a igreja inimigos mais perniciosos do que esses ímpios pontífices os quais em lugar de pregar Jesus Cristo deixam no esquecimento o seu nome e o põem de lado com leis lucrativas alteram a sua doutrina com interpretações forçadas e finalmente o destroem com exemplos pistilentos vejam só o que foram as cruzadas se não matar em nome de Cristo a cobiça da igreja invadir Bizâncio na época a capital Constantinopola não era senão esta acossados pelos otomanos os turcos o imperador de Bizâncio clamou por socorro ao Papa e a Veneza sob pretexto de protegê-los entraram e saquearam a cidade é importante que digamos que a igreja de São Marcos talvez a segunda importância da igreja católica a primeira sendo São Pedro sem dúvida foi construída com os despojos arrancados de Constantinopola logo a sua frente se vê aquele mármore verde aliás dizem as más línguas que metade do mármore de Veneza veio dos saques ao império bizantino Atenas e todas as outras cidades e etc ora então isto é a praxis em nome de Jesus Cristo e da sua verdadeira moral não poderia deixar de ser irônico apesar da crítica que ele faz a todos estes papas nobres e potentados em nome de Cristo castigar o indivíduo em nome da santidade de Jesus Cristo essa é certamente uma das mais fortes críticas que Erasmo faz à igreja nesse trecho onde ele ataca os papas muito provavelmente ele faz uma alusão a Júlio II que era um papa cujo fanatismo guerreiro tantos males causou à humanidade as aventuras deste papa com seus pesados exércitos foi uma coisa que até hoje nos assombra como tal prossegue em suas reflexões Erasmo quando ele analisa as chamadas desditas dos homens uma das críticas mais contundentes que ele faz é que nós viemos aqui para sofrer e ele renega profundamente isto por que sofrer ah porque Jesus ama os pobres porque o céu está destinado aos desventureiros procurados e claro que ele escancara esta pseudo ideia cristã porque se assim fosse os papas e os poderosos deveriam ser os primeiros a se despojarem de seus bens para ter a garantia do céu afinal de contas não eram eles que vendiam indultos para termos a certeza do céu toda a questão que está aqui em jogo é a questão da fortuna a questão da sorte da vida e daqueles que são bem-aventurados e aqueles são desventurados e ele nos diz ainda de que a fortuna só ama as pessoas que não pensam em nada gostando de beneficiar os aturdidos e os temerários isto é os que dizem como César no Rubicão alia jacta est a sabedoria só pode inspirar temor o que faz com que a condição de um verdadeiro filósofo chegue a causar piedade aos homens de bom senso com o cérebro repleto de belíssimas e sólidas especulações quer físicas quer morais sente o estômago doer de fome e nem sequer sabe onde encontrar o necessário estamos falando do verdadeiro filósofo o exemplo que eu dei de Diógenes cai como uma luva que quer dizer estes homens nem tentam buscar através da sorte ou da fortuna bens materiais poucos se preocupam eles querem sim a sabedoria alimentar a alma e por isso estão chamados de loucos além disso é abandonado desprezado odiado e evitado por todos enquanto os tolos verificando que o precioso metal que os anima constitui o móvel maior da sociedade civilizada são elevados aos empregos públicos e em tudo favorecidos pela fortuna sem comentários ambicionam as dignidades ambicionam os bens eclesiásticos todas destas coisas que eles chamam prazeres da vida mas isto para Erasmo é o que deseja a escória seja ela popular ou poderosa em suma para resumir toda numa única ideia voltai-vos para todos os lados e vereis que os papas os príncipes os juízes os magistrados os amigos os inimigos os grandes os pequenos todos sem exceção agem em virtude do ouro ai esse ouro mas um filósofo de verdade fora do estritamente necessário considera como esterco esse metal e por isso não há de admirar que todos desprezem a ele é estamos longe do ouro alquímico que é isto que Erasmo quer colocar no seu subtexto falemos um pouco dele numa época onde a alquimia estava novamente em ascensão com muito charlatanismo é verdade mas também com pessoas muito sérias o ouro alquímico queria dizer a transmutação da alma este é o significado original do valor do ouro desde os antigos egípcios ele não representa valor material representa sim valor espiritual o ouro é o símbolo do divino é o símbolo onde a essência e a aparência coincidem pois uma esfera de ouro ela será eternamente brilhante não sofre corrosão ela será brilhante por fora e por dentro por oposição a prata que escurece se não for mantida sempre polida a prata representa a essência e a aparência a aparência que esconde a essência enquanto o ouro conta-nos como a grande arte de tornar-se um herói um homem de verdade é fazer coincidir a essência com a aparência ora aqui nós estamos vendo um papado um monte de indivíduos poderosos todos eles paramentando-se de ouros e títulos para esconder sua sujeira interior portanto o ouro alquímico que se refere a esta busca de ser verdadeiro no seu interior e no seu exterior é considerado uma loucura ter a coragem de assim se manifestar de ser verdadeiro é arrumar encrenca muito mais tarde Nietzsche nos lembraria de que o Estado e a Igreja odeiam as pessoas que tem a coragem de pensar por conta própria e assim se revelar elas são loucas são ingovernáveis claro porque assim não é possível criar rebanhos e a grande ironia de Erasmo é mostrar de que todos eles que nós acabamos de mencionar esses magistrados amigos juízes príncipes não passam de um vil rebanho servindo aquilo que o Moisés chamou o Deus Baal o carneiro de ouro desde que seja de ouro está tudo ótimo com relação a questão de Jesus Cristo ele não cansa de ironizar o mau uso que se faz de sua imagem ele distingue muito bem entre religião e igreja chegando a afirmar mesmo de que igreja não tem nada a ver com religião eu tenho que concordar sem dúvida alguma o que fizeram de um Cristo que funda uma religião do amor matar em nome de uma religião do amor é o cúmulo de hipocrisia e ele insiste Erasmo os homens são malucos eles é que são os verdadeiros loucos sem excetuar mesmo os que fazem profissão de piedade de Jesus Cristo pois ele é a sabedoria do Pai e como tolo ao unir-se à natureza humana da forma como fez isto é tornando-se um pecador para redimir o pecado observai como o Salvador executou dignamente seu projeto tendo estabelecido em seus decretos que salvaria os homens com a loucura da cruz utilizando nessa tarefa apóstolos grosseiros e idiotas recomendando-lhes calorosamente que evitassem a sabedoria e seguissem a loucura a coragem de ser indicando-lhes o exemplo dos meninos das gralhas dos pássaros ser e sem nenhum artifício sem quitações que só orientam pelas leis da natureza e pelo mecanismo do instinto ora vejam só assim foram vistos os primeiros cristãos pelos romanos loucos aliás os israelitas sofreram da mesma perseguição dos romanos antes a destruição do templo de Jerusalém por Herodes o que quis dizer isso? o massacre de Massada famoso porque era um povo que insistia que deveria haver um valor ético para a vida numa época em Roma no Império Romano em geral onde a vida não valia nada não era a devassidão sexual que tanto incomodava era a desvalia da dignidade humana como aliás nesta mesma época de Rotterdam de Erasmo está acontecendo a Veneza famosa pelos seus carnavais a devassidão das cortesãs compra e venda sexual que existe nesta época e tudo cercado por uma igreja e por uma religiosidade hipócrita fica novamente a questão onde está realmente a loucura a loucura como ele mesmo disse onde não haja nenhum artifício que não haja inquietações das pessoas que se orientam pelas leis da natureza e pelo mecanismo do instinto mas não estamos falando de um instinto precário e primitivo estamos falando de uma nobreza de eros como Nietzsche observou muito bem depois o brilho da civilização helênica é que ela não educou o racional e o conhecimento ela educou o instinto por isso deu no que deu e aqui nós estamos vendo um preâmbulo do iluminismo que começa muito bem como uma reação aos desmandos e aos fanatismos da chamada igreja oficial mas que termina muito mal do mesmo modo como Nietzsche observará desvalorizando ou ridicularizando a filosofia num conjunto racional pré-potente que afasta o homem do sentido da sua vida e é exatamente isto com toda esta ironia que Erasmo ridiculariza a condição que ele encontra em pleno renascimento podemos finalizar estas breves reflexões com algumas considerações sobre suas últimas palavras e ele diz nos que parece que sem refletir no que sou vou ultrapassando há bastante tempo todos os limites bem imaginem o furor que este livro causou e como ele teve que fugir para escapar dos seus inimigos que eram justamente os poderosos por conseguinte se está agora elei demais com demasiada ousadia lembrai-vos de que sou mulher e sou a loucura quer dizer nessas alturas ele já se travestiu da própria loucura e quando ele diz que sou mulher ele está fazendo um grande elogio que fica claríssimo no texto porque só a mulher sabe que sua grande arma é seu poder de sedução e sua beleza e ela sim leva os homens à loucura não se esqueçam de Helena de Troia então ela é muito mais saudável do que os homens ele conclui ao mesmo tempo porém não vos esqueçais desse antigo provérbio dos gregos muitas vezes também o homem louco fala judiciosamente a não ser que pretendais que nesse provérbio não estejam incluídas as mulheres pois eu disse homem e não mulher é claro que aqui está mais uma alfinetada aquela falocracia e aquele machismo que perseguia o que no feminino perseguia a arte de amar a beleza a sedução a doçura todas estas coisas que eram condenadíssimas especialmente pela igreja que via nas mulheres fonte do mal como se elas estivessem irmanadas com os demônios quem não sabe que uma mulher que tivesse um ataque epiléptico ou uma crise histérica era chicoteada até que saísse muita baba sim muita baba por isso seria a espuma do ódio do demônio que estava saindo para fora dela vejam só fontes do mal temos textos inacreditáveis desde clemente o alexandrino até tantos outros condenando esta maldição que seria a mulher ora pois justamente erasmo faz o contrário mostra que longe de uma maldição é uma benécia uma alegria pois ela celebra o amor e a vida num texto de uma modernidade extraordinária onde o feminino como encantamento como erótico é celebrado e não condenado exatamente como se fazia na antiguidade e ele termina dizendo assim esperais um epílogo no que vos disse até agora estou lendo isso em vossas fisionomias mas pois sois verdadeiramente tolos se imaginais que eu tenha podido reter na memória toda essa mistura de palavras que vos impingi em lugar de um epílogo quero oferecer duas sentenças a primeira antiquíssima é esta eu jamais desejaria beber com um homem que se lembrasse de tudo e é muito chato porque a alegria de beber é justamente recordar coisas belas e só elas e mais nada e a segunda é a seguinte odeio o ouvinte de memória fiel demais não há dúvida a memória fiel demais é a maldição do racionalismo a memória tem que ser guiada pelo instinto pelo significado a memória a memória fiel é a maldita decoreba decoramos e repetimos frases batidas surradas de falsa moral e etc a verdadeira memória ela guarda perfumes aromas situações momentos eternos e por isso sediçãos aplaudi vivei bebei ó celebérrimos iniciados nos mistérios da loucura quer dizer isto aqui é uma ode à alegria de viver uma ode uma ode não à loucura da droga do vício mas uma ode à arte de viver e amar e uma ridicularização desses pomposos e pretenciosos homens dos quais estamos cheios até hoje que quer nos impor uma camisa de força para viver Erasmo de Rotterdam foi um herói helênico no sentido arcaico numa época onde a condenação do direito de ser tinha atingido o seu ápice com razão Joseph Campbell dizia então repito não houve renascença houve reburrença e com uma hipocrisia tremenda porque é a arte helênica é um Rubens é um Michelangelo com essas coisas extraordinárias mas para divertir o papado para divertir os clérigos e não o seu significado nunca é demais repetir que a nudez helênica sempre celebrou a beleza exterior deve refletir a beleza interior não pode haver diferença entre as duas a nudez nada tem de erótico mas de celebração da vida Erasmo pagou por isso pagou pela coragem de desnudar estes porcos aliás tivemos mais um outro grande homem nisto sem dúvida alguma gostou do trecho do audiolivro então acesse nosso site baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros e aí e aí